Os moradores do Geada, da cidade de Limeira, procuraram o alerta total para relatar o abandono do bairro. No telefone vermelho, eu conversei com o morador, ele me disse tudo o que aconteceu no bairro, foi o senhor Carlos que conversou comigo ao vivo, aqui no telefone vermelho, e aí nós encaminhamos a equipe de reportagem até o Geada. A repórter Ana Paula Rosa e o cinegrafista Renan Exaltino percorreram vários pontos no local e flagraram principalmente mato alto e os buracos na rua que tem incomodado em muito os moradores. Agora a gente vai assistir juntos essa reportagem. Moradores do bairro Geada, em Limeira, reclamam da falta de manutenção em vários trechos do bairro, desde a entrada até a última rua. Nossa equipe foi até o local após reclamação feita na estreia do telefone vermelho no programa Alerta Total, a mato alto em praticamente todos os quarteirões. Além de lixo acumulado, outra queixa da população tem como alvo as ruas desniveladas e esburacadas. Embora faça um pouco mais de cinco meses que esta via tenha sido recapiada, olha só a situação, os moradores já apelidaram este local de colcha de retalhos. E esta rua é utilizada também por motoristas de veículos pesados, como ônibus, como nós conseguimos acompanhar. E os moradores aqui ficam bastante assustados. Morador Odair diz que teme por acidentes. Uma vez que tem crianças, idosas, gestantes, isso aí é perigoso. A gente preza pelo risco que corre o asfalto dessa maneira. E o problema já é antigo, segundo a população. Na verdade é assim, o bairro aqui existe desde 2014, há 10 anos, e eles vivem recapiando aqui o asfalto. E nunca fica bom. Aí você fica recapiando, recapiando. Aí é o asfalto ruim, o mato alto, né? Os moradores aqui pedem pelo menos que cortem o mato, que a zeladoria da prefeitura aqui de Limeira olhe aqui para o bairro de Ada. Uma vez que a gente paga os impostos aqui tudo em dia, o IPTU vem todo ano, a gente paga cobrança, a gente paga tudo certinho. E infelizmente aqui a gente estamos abandonados há 10 anos já. O mato alto e o lixo acumulado, além de possíveis criadouros do mosquito da dengue espalhados, tiram o sono do aposentado Carlos. Ele revela que teme pela saúde de sua família. Aqui de vez em quando vem o trator, dá aquela roçada por cima, mas deixa tudo aí, vem a chuva, traz tudo para as galerias. O pessoal das maquininhas não vem, entendeu? Então aí que o mato cresce cada vez mais rápido. E questionado sobre o medo da proliferação do mosquito da dengue, o aposentado espera mudanças, afinal a situação traz insegurança para a vizinhança. Ah, com certeza, quem não tem? Você não tem? Outro ponto que gera transtornos é a situação precária de um local, que deveria servir para a prática de exercícios físicos, mas traz ainda mais dor de cabeça para os moradores. Na academia ao ar livre, olha só este problema. Na verdade, esse conjunto de problemas. Aqui a gente percebe que um dos aparelhos está visivelmente quebrado. Além disso, ao centro aqui da academia, a gente vê mato alto, assim como o cenário completo aqui deste local. Além disso, existem outras queixas da população que já cansou de reclamar. A RFTV questionou a Prefeitura de Limeira sobre os trabalhos de zeladoria. A população revela que reclamações já chegaram a ser feitas pelo 156, mas falta uma manutenção rotineira para que o mato não volte a crescer e os buracos não sujam novamente. Um drama de quase uma década dos moradores do Geada. E nós fomos em busca de respostas para dar aos moradores do Geada. Vamos lá. A Prefeitura de Limeira se manifestou por meio de nota em relação aos principais pontos ouvidos pela nossa reportagem. Quanto ao asfalto, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos afirmou que técnicos vão ao local para avaliar a situação e verificar as ações que devem ser tomadas em breve. Agora, já em relação aos aparelhos da academia citada pelo morador, o Poder Público diz que um levantamento está sendo realizado também em outros espaços da cidade, outros espaços semelhantes, para que seja aberto futuramente um processo de licitação. E agora, sobre as reclamações de mato alto. A Prefeitura de Limeira explicou que o serviço de capinação do bairro Geada está previsto para ocorrer no mês de março. A justificativa do Executivo é que, devido ao período chuvoso, o mato cresceu de forma acelerada e a demanda pelo serviço de capinação está bem elevada na cidade. Já em relação ao lixo, que a gente viu muito lixo jogado ali no bairro, que também traz muitos problemas, a Prefeitura se compromete a avaliar o local. Mas informa que a coleta dos resíduos domiciliares ocorre de porta a porta, atendendo 100% do município de Limeira. Na frequência de três vezes por semana no bairro Geada. E a coleta ocorre às segundas, quartas e sextas-feiras. E essa questão do lixo, gente, é importante também, porque deixar lixo jogado, criadouro de dengue, criadouro de Aedes aegypti. A gente tem que estar muito alerta com essa situação, porque os casos só vêm crescendo. Então, a Prefeitura faz esse trabalho de coleta de lixo três vezes por semana? Faz. Mas se o morador passou, acabou de passar ali um copinho, passou pela rua, viu um copo plástico jogado, viu uma garrafa pet jogada, recolhe. Sabe? Pega, não deixa. Não deixa, porque depois quem vai pagar o preço alto são os próprios moradores.